Desce daí, tatu! Bom dia! Bom dia! Eu sou fã do John Reno. É? Eu gosto de escutar o John Reno. É? Você mora aqui? Na praça, não, né? Eu moro na minha casa. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo. Meu pai é macineiro. Lá naquela rua lá embaixo. Meu pai é macineiro. É? Trabalha com o quê? Madeira, né, caralho? Pergunta. Eu vou fazer cocô. Eu comi a espinha do Habib. Eu gosto de carne. Você gosta de saldo de carne ou de sabor? Eu comi a espinha do Habib, só de carne. Eu gosto. Eu comi a espinha do Habib, só de carne. Eu gosto. Eu comi a espinha do Habib, só de carne. Só mexer, bosta. Não, 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 não. O contrário é fazer cocô. Tem um barzinho ali na frente, pô. Desculpa. Tudo bem, o que acontece? A barriga tá doendo. Mas tem ó... Ali tem um banheiro. Não vai sentir a barriga, não? Eu tô mais estressado. Eu vim da minha casa, mais estressado. O problema é seu. Rapaz, vai apelar pra lá. A costeira. Pô, não quer ir no banheiro ali. Você tá apertado, meu fulico. Só vê se é boa. Só vê se é bosta, só. Sai, ô. Só vê se é merda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só vê se é bosta. Não aguento mais ainda não. Fulico doendo. Meu irmão chama Sid Crey. Meu irmão. Meu irmão mais velho chama Sid Crey. Sid Crey. Meu irmão. Eu tô andando com dor de barriga, faz maior cota, mano. Tá com gases. Você vem mirar do meu lado? Ué. Eu tinha vontade de pegar, porque eu comi esfirra ontem. Passou, Dinei, você vem mirar do meu lado? Desculpa. O pai é macineiro. Eu tô com dor de barriga. Será que ele deixa fazer cocô ali naquela padaria? É melhor ficar calado por aqui, né? Ignorante, meu. Eu vim semana passada, seu pé de breque. Vai, viu? Você vê que essa cidade é torta? Ele fica falando, falando coisa. Tava procurando na minha barriga, sabe quando eu falei que foi assim, ó? Aí já tá assim, já. Eu tô fazendo curcumos. Não, puta que pariu. Que nojo. Mano, que nojo. Desculpa. É bosta mesmo. Olha que bosta. Não, 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 não. Cara, tô aqui sentado aqui na bolsa. Vai ficar peitando aqui na frente. Desculpa. Você concorda, cara. Eu acho que eu vou lá em cima, então. Eu tô me cagando. Você podia ir mais pra lá, né? Pelo menos pra fazer. Tem banheiro lá pra cima lá, cara. Você seguindo ali.